Se você quer entrar no ramo imobiliário, se você quer fazer fotos de arquitetura, talvez essa seja a sua lente. Bora ver o vídeo que eu fiz sobre fotografia de arquitetura com a XF1024mm F4ROSWR. Bora ver a vinheta e depois o vídeo. Vou te falar agora um pouquinho das características dessa lente para vocês. A XF1024mm tem as aberturas entre F4 e F22. Ela também pesa 385 gramas e o XF1024 dela, na taxa de 1.5, que é o fator do crop equivale a 15 para 36 milímetros de distância focal. O filtro dela é a 72 milímetros e a essa sopa de letras que tem, que é o R, OIS, WR, o R que o anel de abertura é externo, o OIS que tem estabilização óptica de imagem e o WR é porque é uma lente selada. O vídeo que eu vou lhes mostrar agora, em seguida, foi feito ali na pousada, Vilas da Serra, em Serra de São Bento, onde eu fiquei hospedada durante o final de semana e decidi fazer esse vídeo para vocês. Eu entro na Suisse de Qualco Pro e mostro em primeiro lugar toda a Suisse para vocês. Em seguida eu pego o tripé, pego a câmera, a XF10 da Fujifilm e pego a lente a 10h24 e começo a fazer as fotos. Vou mostrar não só as fotos que eu fiz na Suisse, como também no lobby do hotel, no amanhecer e no hotel como um todo, ok? Bora ver o vídeo então. Estamos agora entrando a Suisse número 3. Eu vou mostrar para vocês os detalhes dessa suíte. As informações agora para os hóspedes. Aqui tem essa mesinha que pode ser usada para estudos e também para colocar o computador. Essa é a suíte principal. O piso todo estava corrida e nós estamos nos dirigindo agora para a varanda. Olhem só que lindo! Olha o visual, gente! É fantástico! E lá na frente daquele morrinho já é o Parque Estadual da Pedra da Boca. Olha o piso! Não é um luxo isso? nada como ficar descansando nessa varanda. Só curtindo o visual. Aqui novamente a suíte pela parte de dentro. Veja o detalhe do piso que eu falei para vocês. A cama. E agora também mostrando os detalhes aqui logo da entrada, né? Eu tenho esses chapéus aqui, guarda-chuva, caso haja chuva. E graças a Deus, no final de semana que eu fui, só choveu de madrugada, não atrapalhando. Aqui tem um armário para colocar as roupas. Vale cada minuto ficar nessa pousada. Acreditem nisso! E aqui leva para o toalete. Vamos começar agora com as imagens. Na maior parte dessas imagens eu fiz com abertura em F8 e usei a o sistema de fazer o bracketing, né? Para fazer depois a foto em HDR. Usando depois o temporizador. Nessa foto eu não usei o temporizador. Eu fui com ela direto nas três exposições. mas na outra foto que vem a seguir eu usei o temporizador em dois segundos. E em seguida eu mostro os detalhes. eu mostro uma série de outras fotografias que eu fiz, tá? Na suíte, no toalete e também na suíte à noite. E na própria pousada, né? No salão de refeições à noite também. Lembrando que mesmo com o uso do tripé, é interessante deixar a linha do horizonte sempre retilínea e evitar que o ângulo da câmera fique um pouco mais alto ou um pouco mais baixo para evitar as fotografias divergentes e convergentes. O tripé que eu uso é um que eu já tenho desde 2015. Esse aguenta trancos e barrancos. Isso eu posso garantir para vocês. Tá? É o da Mi Foto e eu tô colocando a referência deles aqui no alto do vídeo para vocês verem. Nada como acordar às quatro e meia da manhã e ficar aguardando os primeiros raios de sol. É um espetáculo da natureza de cores que é fantástico. Recomendo a todos. Para você que ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que se inscrevam, que ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais amantes da fotografia e do mundo fujifil. Espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Em breve terei aqui mais reviews sobre lentes da Fujifilm e sobre câmeras também. Um beijo a todos e até a próxima quarta-feira às 17 horas. Tchau! 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 Tchau!